Agora, JG News, jornalismo com credibilidade. Muito bem, falando aqui pra JG TV de São Cepé, também pra Rádio Contra e Céu, o Alencar, que é da dos passeios, organizando esses passeios, já teve ontem a estreia, gostaria de saber como é que foi e já deixou o convite pro pessoal da nossa região, né? Pra que no próximo final de semana ainda tem lugar, não tem, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, os ouvintes, o pessoal que tá assistindo aí, assim, é um prazer estar aqui numa terra de ferroviários, raiz, né? Restinga Seca, Santa Maria e toda a região. Os passeios começaram ontem, foi surpreendente porque o pessoal descia dos vagões na chegada entusiasmados e encantados com o passeio. Foram três horas e meia de encantamento, do pessoal gostando muito de fazer, saímos satisfeitos pelo público que nós tivemos ontem, tá? E sim, ainda temos ingressos, hoje a tarde está lotado já, de manhã ainda restam alguns bilhetes, mas o pessoal tá aderindo bem aqui na bilheteria, tá vendendo legal. E pra semana que vem, dia um e dois, a gente convida todo mundo pra vir aqui a Restinga Seca, Santa Maria, região da quarta colônia e fazer o passeio do trem da quarta colônia. Pode ser saindo de Santa Maria, que horas daí, ou saindo aqui do Restinga, como é que funciona e os valores também gostaria que falasse e como o pessoal compra, adquire pela internet? Então, temos ingressos através do site passeiosdetrem.com.br ao valor de cento e quinze reais, podendo dividir em seis vezes no cartão de crédito. Então fica uma parcelinha bem baixa, acessível a todo mundo pra vir fazer esse passeio. O passeio sai oito e meia aqui de Restinga Seca e às quatorze horas de Santa Maria pra cá. Chegando em Santa Maria, o retorno se faz via rodoviário, tá? Por ônibus. Então, chega meio dia e meia em Santa Maria e volta de ônibus e vice-versa também. Chegando seis horas aqui em Restinga e voltando de ônibus pra estação de Santa Maria. Então, o valor é acessível a todo mundo, a gente convida a vir fazer parte dessa história, a vir fazer parte junto com a BPF, que é uma associação de preservação ferroviária, que conseguiu junto a prefeitura, junto a passeio de trem, trazer esse passeio pra essa região que tanto sonhava com o passeio de trem aqui. E nós estamos aqui, é uma realidade e a gente convida a todos pra vir fazer parte desse encantamento, essa magia sobre os trilhos que a gente tem. Tá certo. Só pra ir pela internet, como compra? www.passeiosdetrem.com.br e entra lá e garante seu ingresso. Valeu, muito obrigado então. Reportagem da JGTV, também da Rádio Contricial, aqui em Restinga Seca. Eu vou conversar com o Everaldo, que representa a BPF, né? Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. E pra falar desse passeio aqui em Restinga Seca, o senhor tá mais parecido com o maquinista, hein? Tudo bem? Na verdade, o maquinista, ele usava o cap azul. Confunde um pouco, mas eu represento o personagem de época, que era conhecido como o chefe de trem, era a autoridade da época. Ele tinha o picotador de bilhetes de passagem, ele perfurava os bilhetes controlando a viagem do trem. Certo. E nos fale desse resgate, desse passeio também aqui em Restinga Seca, que você busca, né? Na verdade, essa preservação, essa estação foi revitalizada, eu imagino que por todo o país se busca isso, né? Na verdade, a própria BPF, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que já existe no Brasil há 46 anos, ela tem como o seu primeiro objetivo o resgate do material histórico antigo, principalmente material ferroviário, rodante. Aí, a restauração e, por último, a operação de trens antigos. Nós que passamos por Restinga Seca acompanhamos todo esse trabalho de restauração do prédio aqui e é muito bacana hoje poder estar recebendo público, juntamente com o nosso trem histórico. E a ideia é seguir, fazer outros passeios, porque nós estamos no mês de junho, né? Finalizando, né? Vai ter até o final do ano outras oportunidades ou não? Assim, a nossa associação, ela trabalha sempre em parceria com a Rumo, que é a concessionária das linhas férias. E fazem cinco anos aí, que ela nos permite trazer o trem para outras cidades, principalmente no Rio Grande do Sul. A primeira cidade que a gente conseguiu operar aqui no Rio Grande foi Vacaria. E, aos poucos, isso foi entrando Rio Grande do Sul adentro. Temos o caro-chefe, aqui no Rio Grande do Sul, que é o trem dos vales, na Serra Gaúcha, entre Guaparela e Moçum. E de lá, parte para outras cidades. Já tivemos lá no Centro-Oeste do Rio Grande, Santo Ângelo e Juiz. E agora a oportunidade, Santa Maria e Ristinha Seca. Valeu, um grande abraço, Everaldo. E aí, conversando conosco, nessa reportagem especial da JGTV e também da Rádio Contricel de São Cepé. Bom, é claro que eu não ia ficar fora desse passeio, né? Então, depois eu conto para vocês. Quando a gente chegar na estação de Arroio de Só, eu vou conversar mais um pouquinho com o pessoal, ver como é que foi. Mas também vou mostrar os bastidores. Vou mostrar os bastidores, então, dentro do trem. Vou embarcar, tá? Já volto. E o pessoal é muito curioso para saber o que tem as coisas dentro do trem. A gente vai mostrar, ó. Tem banheiro, tem banheiro dentro de trem, né? O pessoal tem aqui uma gabine com banheiro, tem uma área de sala aqui de espera, olha aqui, ó. E tem até cozinha, que a gente vai conferir aqui, ó. Tudo preparado. Até cozinha tem dentro do trem. E aqui o pessoal tá me informando, né? Que o presidente Getúlio Vargas viajou. O senhor quer contar pra nossa história, hein? Como é que é o seu nome? É Miguel Ângelo, evangelista Jorge. Eu hoje sou ferroviário com maior tempo de serviço, 44 anos, né? Sou relações governamentais da Rumo Logística, o representante da companhia no estado do Rio Grande do Sul, né? E a ferrovia corre no sangue, né? Então, esse vagão aqui, ele era do presidente Getúlio Vargas. Esse vagão foi construído nas oficinas de Rio Grande, na cidade de Rio Grande, em 1925, e ele ficava em Porto Alegre. Quando o presidente vinha para o estado, então tinha um trem especial, trem da diretoria, trem presidencial. E o Getúlio Vargas saía viajar no estado, recorrer todo as cidades do estado de trem, tá? Aqui, depois vou mostrar pra você aqui, aqui tem a sala de reuniões, tá? E a última, uma sala, uma sala onde o presidente sentava e realizava suas viagens, tomava seu chimarrão, fumava seu charuto, seu cachimbo. Vamos passando aqui pra você ver. Vamos, vamos conhecer então, né? Vamos conhecer, vamos conhecer então. Tem cabines, né? Cabines. São gabines, né? Isso, quartos, gabines, que são quartos, tá? E aqui, aqui a sala, né? A sala de reunião, a sala presidencial de reunião, a onde o presidente se reunia com o seu staff, né? Vamos mostrar então aqui mais em detalhes, ó, tem uma mesa, tem a mesa, aqui tem a mesa, né? E aqui o presidente Getúlio fazia as suas reuniões, né? Nessa gabine. E essa é original, né? Isso é uma grande importância da BPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que eles recuperam os todos e mantêm. E isso aqui tudo é original. Tá certo, isso é um fato histórico, né? Olha, olha a sala do, em que o presidente Getúlio viajava de trem. Tá, aqui então, aqui a sala que é onde o presidente e seu staff viajavam, né? Ao mesmo tempo que estavam fazendo uma viagem, sempre junto, estava aqui o superintendente, autoridade maior da ferrovia, e ela é estratégica porque quando estão viajando, você já tá olhando, fiscalizando e verificando as condições do trecho, que chama-se, condição da linha, né? Então o presidente Getúlio aqui sempre com o seu staff. E hoje, maior autoridade que nós temos aqui, com a honra, um prazer, tanto para a Rumo Logística e para a BPF, é o nosso querido prefeito aqui, né? O nosso prefeito da cidade de Restinga Seca, um dos grandes responsáveis, juntamente com a sua equipe, porque ninguém sozinho faz, né? Aqui tem uma gestão perfeita, é um exemplo, né? De gestão para o Estado, uma capacidade enorme, porque prefeito, a maior indústria, a maior indústria do mundo é o turismo, e você conseguir, né? Fazer com que o turismo gere oportunidade, trabalho, emprego, desenvolvimento, né? E não só para a Restinga, veja bem, isso aqui é uma região, uma colônia, né? Então, está de parabéns também ao nosso prefeito, né? E dizer o seguinte, isso é um grande sonho, é um sonho que é notável, você vê as criancinhas que nunca, né? Nunca imaginavam, fala em trem, as crianças ficam, né? Ficam assim, ó, ah, eu quero andar, onde é que tem trem? Como é que era o trem do passado? As pessoas, tem muitas pessoas adultas também que nunca andaram em trem, né? E o trem foi, a ferrovia, um pouquinho antes do trem passageiro, é óbvio, tem que ter ferrovia, a ferrovia foi o fator de desenvolvimento do país e principalmente do nosso Estado. Nós não tínhamos boas rodovias e o trem que transportava todas as pessoas para a nossa capital do Estado. E posteriormente, claro, né? A... com, né? O desenvolvimento das rodovias, né? E o e o trem de passageiro, ele foi ficando um pouco a sua velocidade, que a velocidade média do país é 25, então ele ficou muito, digamos assim, muito moroso, você sair do interior para a capital num trem do passageiro. Então, a grande oportunidade é essa, nós recordar, resgatar o passado através do turismo. E isto, essa região está de parabéns, né? E mais uma vez, evidente, temos pessoas, né? Focadas, responsáveis, como o nosso prefeito Paulinho. Tá bom, obrigado. Tivemos uma aula, assim, né? Sobre o trem. Tá aqui, então. Vamos mostrar esse espaço, né? E aqui vai só a, digamos, as autoridades, o pessoal dos convidados, né? E a gente vai, vai falar também com o prefeito Paulinho Salerno, né? E a gente vai também nesse vagão aqui. Fica para trás, o trem em direção a Santa Maria, trem turístico da 4ª Colônia, iniciativa aí da Prefeitura Municipal de Ressinha Seca, da gestão do prefeito Paulinho Salerno. E assim eu passeio, mostrando algumas imagens da região da 4ª Colônia neste domingo. Você está acompanhando aqui pela JGTV, uma reportagem especial do passeio de trem da região da 4ª Colônia, incentivando o turismo nesta região, saindo de Ressinha Seca para Santa Maria e depois vice-versa. É o passeio de trem que você está assistindo aqui pela JGTV. O resgate dos tempos da aviação férrea, a região da 4ª Colônia. O trem saiu de Ressinha Seca em direção a Santa Maria. Além do passeio, apreciando as belas paisagens da região da 4ª Colônia. E você acompanha essa reportagem especial da JGTV. E nesta segunda parte da nossa reportagem, estamos chegando no distrito de Arroio do Sol, Santa Maria. E o pessoal é recebido com música aqui na estação. Também tem atrezanato, tem culinária e a gente vai acompanhar agora então essa reportagem. Olha aí, nós temos música aí então. Essa estação de Arroio do Sol. O pessoal desce uma parada estratégica, né? Também mostrando o turismo e a cultura desta região, com as delícias aqui da estação. E a parada é estratégica aqui, né? O pessoal vem pra comprar também, né? Aproveitando, fazendo lanche e comprando produtos coloniais aqui desta região. E o pessoal aqui então vendendo, comprando. Vamos conversar com o pessoal aqui que tá aqui por aqui. Tudo bem senhor? Bom dia. Fez o passeio? Bom dia. Muito bom, ótimo. Como é que é o seu nome? Gentil. O senhor é da onde? Santa Maria. Esta estação de Arroio do Sol, onde o trem fez uma parada estratégica, né? Porque tem música, tem artesanato, a estação também foi revitalizada pela administração de Santa Maria. É um distrito já de Santa Maria. E o trem saiu do Restinga com direção a Santa Maria. Esse passeio prossegue no próximo final de semana. Saindo de Restinga e também Santa Maria. Vamos conversar com o Maninho Pires aqui, que tá em Arroio de só. Pra nos falar, Maninho, dessa oportunidade, porque ela é turismo, é cultura, mas oportuniza pra vocês, músicos também, né? Esse encontro. Como é que é receber o pessoal aqui na estação? JGTV de São Cepé, Rádio Contricial. Olha só, é maravilhoso esse reencontro, a gente que conheceu um pouquinho do do que é a tradição, do que era os os trens, né? E ver o pessoal lembrando disso, conhecendo como é que funcionava, é muito legal. E pros músicos, pros artistas, pra todo o comércio local, um resgate também da valorização do do da população, da das localidades, né? Pra nós é muito legal, muito importante, agradecemos muito, assim, a empresa que está fazendo esse turismo e é muito legal. Tá certo. E oportunizando a vocês também músicos, né? Como é que foi, assim, a recepção quando o pessoal ia descendo do treino, vendo que tinha música aqui. Exatamente, muito, muito legal mesmo. Calorosa, receptiva, né? As pessoas, eh, lembrando e participando, cantando com a gente aqui. Valeu, esse é o Maninho, o músico de Santa Maria. Vamos tocar mais uma, então, né? Vamos conversar com mais um integrante aqui, dia 8 só. O senhor é morador daqui e tá oportunizando, né? Esse passeio de vocês comercializarem aqui também, né? Como é que funciona aqui a estação? É, a Arroio do Sol é um dos maiores produtores de cuia do mundo, praticamente. Exporta cuia pra toda a América Latina e pro mundo todo. Nós aqui na estação temos uma fábrica de cuia e essa fábrica aqui, ela também distribui cuia e participa de feiras e eventos promovidos na comunidade fora. Hoje nós estamos com essa barraca que está aqui ao fundo e que tem diversa, eh, bastante diversidade de cuia aqui, todas produzidas aqui a Arroio do Sol. Arroio do Sol tem mais ou menos dez fábricas de cuia produzido, beneficiando o cuia e cultivando também. Tá certo e essa, essa ideia do passeio turístico do trem aqui, essa parada estratégica também pra comercializar produtos, artesanato, eh, a gastronomia também, né? Sim, o nosso distrito também se destaca na parte gastronômica que tem variedades também pra almoços italiano e quanto a a passeio de trem, isso aqui é magnífico, portanto pra gente que tá trabalhando como pra quem tá expondo aqui, a ideia é aumentar apoio bem recebido pela comunidade, a população que tem vindo nos trem, tem nos elogiado bastante, claro que a gente tá aprendendo, mas com certeza só vem em benefício da comunidade. Tá bom, como é que é seu nome mesmo? É Cláudio Seger. Tá bom, seu Cláudio, obrigado então. Ó, observe aí, o pessoal parou, olha as cuias, a fabricação de cuias aqui então, né? Maior produtor de cuia aqui da nossa região é aqui no distrito de Arroio do Sol em Santa Maria. Maior fabricante de cuia aqui no Arroio do Sol e também a gastronomia, conforme o pessoal falou então. Reportagem da JGTV na estação de Arroio do Sol. Conversar aqui com o colega Rafael da integração de Restinga Seca, também da organização do passeio do trem, sensacional, acho que aprovou, né Rafael? Primeiro final de semana. Com certeza, Garcia, aprovadíssimo nessa parada aqui em Arroio do Sol, na saída de Restinga Seca e na chegada em Santa Maria, o sábado foi um sucesso, o domingo já está sendo um sucesso porque tivemos mais público saindo de Restinga, Santa Maria também está lotado o trem e é um prenúncio do que teremos semana que vem. Muitos que farão passeio na próxima semana em virtude de toda essa divulgação de vocês, enfim, de toda a mídia que está ocorrendo e das pessoas que estão contentes aí por recordar o passeio de trem. Valeu, colega Rafael então, conversando também conosco e realmente é um sucesso o evento. E olha aqui, eu encontrei uma cpense aqui que está com os seus produtos coloniais, como é teu nome? Oi, bom dia, eu sou a Lília. E aí Lília, o que é que tu achou dessa oportunidade, desse passeio de trem e como é que foi os negócios aqui hoje pela manhã? Ah, foi muito bom, desde ontem, né, que a gente está aqui com a feira, tá maravilhoso aqui, né, é ótimo. Que bom rever os amigos lá da minha terra, né, São Cepé, saudades. Tá morando há quanto tempo aqui? Ah, já há uns dezoito anos pra cá. E trabalha com a com a produção de 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 caseira, de de iguaria, é guloseimas, né? Confeitaria, né? É o meu ramo agora, né? Trabalho com doce, salgado, gol, tudo, tudo. Foi bom o movimento hoje do trem aqui? Sim, bastante desde ontem, né? Manhã e tarde, agora de manhã e de tarde de novo, temos de novo a feira aqui. Tá bom então, olha aí, ó, Cpense aí, ó, trazendo as delícias aqui de arroz e do sol então. E pra quem faz esse passeio, tem música também. Eu vou conversar com o Elias e com o Hélio Augusto. Eles estão no vagão e vão, a gente vai acompanhar daqui a pouco no vagão, então, a apresentação deles. O que que representa pra vocês estar aqui nesse passeio turístico, também a cultura oportunizando a vocês músicos, né? Estarem interagindo e levando a música, a cultura para o pessoal que tá passeando, tudo bem? Tudo bem, eu sou o Elias Rezende, pra mim é um motivo de alegria, de uma satisfação muito grande, que nós estamos revivendo a própria história e a história, né? Desse nosso Rio Grande do Sul e pra quem não dizia do Brasil, né? Que eu vivi, eu viajei muito de trem, que era o nosso transporte e eu tô muito feliz e ainda mais tocando, porque música é alegria e estamos trazendo alegria pro pessoal, né? Isso é o turismo, isso é a música, é interagir com o povo. Vocês vão por todos os vagões, é isso? Todos os vagões, passamos por todos, estamos tocando. Interagindo com o público? Exatamente, é muita alegria, trazendo a música, o pessoal cantar junto, pode descontrair, né? A gente tem a alimentação, tem o pessoal e nós levamos música. Tá legal. E a gente vai deixando pra trás a estação de Arroio do Só, distrito de Santa Maria, trem fez a parada e agora segue em direção a Santa Maria. Mas como disse o Elias, nós vamos acompanhar agora eles tocando e animando, então, nesses carros, né? Como disse o nosso amigo, né? Da 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 ferrovia, vagões são usados para transporte, carros são para pessoas, então. Vamos acompanhar, então, o show, essa agonizada, então, de Santa Maria. Conforme a gente destacou, então, vamos acompanhar o show, né? Em cada carro desses, né? Que tá seguindo em direção a Santa Maria, tem música e animação, então. que eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. Na minha terra tem o céu azul. É só olhar e ver. eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. Na minha terra tem o céu azul. É só olhar e ver. E esse cenário que você tá vendo, esse passeio de trem aqui pela região da quarta colônia. Com as belas paisagens, então, a chegada a Santa Maria. Passando por muitas propriedades, muitas estâncias e muitos locais bonitas. O dia tá fechado, mas não tira o brilho do passeio que tá acontecendo, que saiu do JGTV. Quem não fez, pode fazer no próximo sábado ou domingo. Cento e quinze reais a passagem, com retorno de ônibus Santa Maria, mais vinte e quatro reais. Você tá acompanhando a reportagem JGTV, nesse passeio do trem, chegando a Santa Maria. E aqui nós vamos mostrar pra vocês um fato que nos chamou a atenção. Entre belas paisagens, encontramos na chegada a Santa Maria muito lixo. Córregos poluídos e um contraste com a exuberância da natureza, belas paisagens, mas também lixo, na zona mais pobre. Fica a reflexão para cuidar da natureza, também cuidar de pessoas carentes como essas, que as autoridades precisam ter um pouco mais de atenção, porque acabam convivendo e morando no meio do lixo. Muito lixo na beira da ferrovia, principalmente na chegada a Camobi e também Santa Maria. E se vê esse contraste. A Serra de Santa Maria, os belos campos, mas também muita pobreza e principalmente as pessoas vivendo numa situação complicada. Vejam que lindas paisagens, estamos vendo aí, na chegada então a Santa Maria, mas mostrando também uma outra realidade, que é preciso políticas públicas, né, em defesa da população mais carente. E também, né, um cuidado todo especial com a natureza. Observe, observe, quanto lixo jogado na beira da ferrovia, contrastando com estas belas imagens que a gente está vendo então. Fica a reflexão para todos nós de cuidarmos a natureza. E aqui o trem vai chegando na cidade de Santa Maria, na estação férrea de Santa Maria, terminando o passeio, que saiu de Restinga Seca, em torno de 54 quilômetros. Com belas paisagens que a gente viu, alguns contrastes da exuberância da natureza, linda, com a área urbana de Camobi, Santa Maria, principalmente a região mais pobre, onde o lixo tomou conta, o esgoto tomou conta. São os contrastes, né, dos grandes centros urbanos, mas foi um passeio lindo e maravilhoso, e que serve também de reflexão para se preservar a natureza, né, e também o atendimento, principalmente, às populações mais carentes. Aí a chegada a Santa Maria. E depois de percorrer 54 quilômetros, mais ou menos, estamos chegando aqui na estação férrea de Santa Maria, recebido pelo prefeito Jorge Pozzobon, que fala para a JGTV e também a Rádio Contriciel, sobre essa proposta criada junto com Restinga Seca, Santa Maria, desse passeio turístico, prefeito. Eu acho que a gente está demonstrando aqui com muito amor, com muito carinho, relembrando, resgatando a história de Santa Maria, uma cidade ferroviária, aquela estação ferroviária lá de Restinga Seca, que está linda, maravilhosa, dia 27 agora, saiu o vencedor da licitação, que vai revitalizar completamente a nossa gare, mas o que dá para ver de maneira muito clara é o amor, o carinho no rosto das pessoas que vêm de trem. Eu fui de trem ontem e a minha mãe também foi. A minha mãe é filha do seu Ademar Moreira, que foi ferroviária, então eu me criei aqui nessa estação ferroviária. E principalmente, eu tinha 10 anos e eu ganhei de presente do pai e da mãe, quando eu completei 10 anos, dia 30 de maio de 1980, uma viagem de Santa Maria a Porto Alegre, que era o trem húngaro que saía às 11 horas da noite daqui em Santa Maria, chegava às 6 da manhã em Porto Alegre. Então nós estamos aqui relembrando o amor, o carinho, é uma nostalgia, mas acima de tudo uma alegria. A gente vê o rosto, o sorriso estampado nas pessoas, os passageiros que vieram aqui com a gente. Então a gente está aqui recebendo tu, nossa Rádio Corte do Céu, com muito amor e com muito carinho. Tá certo. E unindo também cultura, né, prefeito? Porque se tu é turismo, é cultura. Tenho a menor dúvida. Está a Rosely, minha secretária de cultura ali, uma grande parceira. E essa parceria que a gente fez aqui nesse trem Santa Maria-Restinga, ela vai continuar. Não é só hoje, não é só final de semana. Vai continuar, nós vamos incentivar. Obrigado, prefeito Jorge Poço Bom, então, conversando conosco, né, e o pessoal, logicamente, né, feliz da vida. Tá aqui passando o pessoal, vem cá conversar com a gente, como é que foi o passeio, conversar com a JGTV, a Rádio Côte do Céu do São Céu. Eu fiz o passeio, o que a senhora achou? Achei ótimo, recordando toda a minha infância. Como é que é o seu nome? Eneida. Mora aqui em Santa Maria? Não, em Restinga-Céu. Ah, Restinga-Céu. Valeu a pena? Valeu a muito a pena. Tá certo. Uma maravilha. Maravilha, tá legal. Muito bem, então, né. Tá aqui o pessoal passando também, né. Vamos conversar um pouquinho aqui com a gente, por gentileza. O pessoal tá passando aqui. Como é que é o seu nome, por gentileza? André, André Cote. André, tu é da onde? Sou aqui de Santa Maria. O que que achou do passeio? Maravilhoso. Revivendo a infância, trazendo os filhos, enteada, esposa pra passear também, a sogra. Então tá maravilhoso aí o passeio, incrível. A gente registrou algumas imagens magníficas da natureza, enfim. Mas também registrando o lixo, o entorno, a pobreza que existe nos grandes centros, né. Esse é um contraste que realmente a gente tem que conviver, né. É, infelizmente a gente foi algo que a gente viu também agora, principalmente aqui na chegada, né. Mas em todo o caminho, bastante lixo em volta, né. Então é, é uma pena, né. Mas valeu pelo passeio todo? Não, não tem, não tem. Incrível, passeio incrível. Quem não vem, que vem no outro fim de semana. Que vem próxima semana pra não perder, porque vale muito a pena. Tá bom, aí o pessoal então conversando com a gente, opinando então, né. Nessa reportagem especial que a gente tá realizando aqui, diretamente de Santa Maria. Agora a saída foi de Restinga Seca e a gente registrou aí pra vocês os principais acontecimentos. Um tirofato que é esse aqui também. Tá, vamos lá. O meu filho te conhece? Deve ser famoso. Valeu. Valeu. Pra olhinho. Chegamos aqui em Santa Maria. Mais uma reportagem. Foi feito, Paulinho já participou da primeira reportagem. Como é que foi o passeio? Passeio muito bom, indescritível. Vale a pena ainda. Quem não fez esta semana pode vir ainda na semana que vem. Hoje à tarde tem o retorno aqui de Santa Maria pra Restinga. E semana que vem novamente, sábado e domingo, os quatro passeios acontecendo. Dá tempo ainda de comprar, quem não fez o passeio. Aproveitar, muito bom, tudo muito organizado. Os trens extremamente perfeitos, condições aí de preservação. O ambiente ali também, arroído só, muito legal. Vale a pena. Muito obrigado aí pela oportunidade. Mais uma vez tem que agradecer a BPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A parceria também da Rumo Logística, que nos autorizou podermos estar aqui fazendo esse passeio. E a parceria aí entre nós e Santa Maria aqui, sendo recebido também pelo prefeito Jorge, nosso amigo, parceiro aí dessa caminhada. Obrigado, prefeito Paulinho Salerno. E assim a gente encerra mais esta reportagem. A gente trouxe ao longo do dia aí as reportagens especiais desta viagem. Vale a pena. Próximo final de semana, olha aqui. Essa aqui, esse aqui é o Bidu, cão maquinista, que está aqui conosco, né? Legal a viagem, né? Muito legal. Muito legal. É assim com ele a gente encerra então essa nossa reportagem da JGTV e Rádio Contricial. Ser associado, se crede, é saber que sempre existe uma alternativa. Até para quem precisa renovar o guarda-roupa e quer passar o crédito. Existe um se crede para cada situação. E sempre que houver uma escolha, o se crede te dá uma alternativa.